A gente fala da tragédia em Santa Maria. Mais um jovem morreu nesta noite por causa do incêndio na Boate Guiz. O repórter Voltaire Porto tem os detalhes. Voltaire, bom dia. Qual o motivo da morte? Muito bom dia. Matheus Hasken estava internado no hospital de pronto-socorro e não resistiu depois de uma parada cardíaca sofrida aqui em Porto Alegre. Ele estava internado em estado grave desde a manhã do último domingo. O jovem é a vítima número 236 desta tragédia. Gostino Matheus nasceu em Santa Cruz e antes de ir para Santa Maria estudar tecnologia em alimentos, tinha sido capitão da seleção gaúcha de basquete. O velório está marcado a partir das 8 horas da manhã no ginásio do Corinthians, time tradicional de Santa Cruz do Sul, time de basquete. Porém, o horário do enterro ainda não foi confirmado. 62 jovens, além do número que está internado em Santa Maria, permanecem aqui em hospitais da região metropolitana, também de Caxias do Sul e Ijuí. Deste total, mais de 40 respiram por ventilação. Botino.